Em uma roubada de bola, o Ala Zequinha abriu o placar com um chute forte, de longe, 1x0 Cascavel. Depois do intervalo, o capitão Carlão ampliou, depois de chegar na frente da defesa em cobrança de lateral, 2x0. Zequinha, em mais um belo chute, fez mais um, segundo dele, 3x0 Cascavel. Na reta final de jogo, Paulinho descontou para o Ampere. Final Ampere 1, Cascavel, líder da Série Ouro 3.